Olá a todos do canal Hot Notícias. Antes de mais nada, a galera já comenta aqui. Independente de vocês saberem o resultado de quem foi o líder dessa prova, quem era o seu preferido para ganhar essa prova e para ganhar o BBB 2019, fala para mim. Só você, por favor, que comenta aqui, disser com o assunto por que vocês preferem esse participante e vamos de vídeo. Galera, é o seguinte, colocamos ontem dois vídeos, um de manhã e um à noite, falando sobre a prova. No primeiro vídeo não tivemos eliminação, no segundo vídeo já tínhamos três participantes eliminados e nesse agora não sobrou ninguém e vamos dizer quem foi o campeão. Antes peço para vocês se inscreverem no canal, sempre lembro que mais de 80%, mais de 80% passam aqui e se esquecem de se inscrever e deixe o seu like. Galera, a prova de resistência Fiat Toro foi daquelas que, digamos, a galera sentiu e sabia que precisava de todas as formas levar, até porque é reta. Afinal, vale um carro, esse Fiat Toro vale uma grana altíssima. Eu estaria lá até agora, eu ficaria lá um mês em pé ali. Não, só que não, mentira, isso aí não existe, não tem como, humanamente impossível, mas eu ficava um bom tempo. E vocês ficariam quanto tempo, hein? Então, galera, o que aconteceu foi o seguinte, ontem tínhamos, quer dizer, no último vídeo colocado, que haviam sobrado três participantes, o Alain, a Gabi e a Paula, ok? Essa foi a última atualização. Só que o Alain vazou, saiu, se mandou da prova, não resistiu. Depois de completar mais de 22 horas de sofrimento, ele disse que estava muito cansado, que seus pés estavam doendo, mas era muita coisa, imagino. Lembra que a primeira série da prova foi a Rízia, depois a Ariane e Carol, Carol que malha, toda ali trabalhada nos suplementos, na alimentação, mas realmente não foi suficiente, né? Demonstrou que não basta ter condicionamento físico, tem que ter algo a mais. E daí, quem sobrou? Gabi e Paula. Elas ficaram exatos 24 horas e 50 minutos, e elas levaram foi muito jato d'água, lama, vento e ondas de colar no campo de provas. Vai lembrar também que quem decidia esse tipo de castigo, né? Vamos botar assim, era o próprio público ali no G Show. E aí, para finalizar essa história toda, Gabi teve uma crise de choro. A Paula tentou até animar a participante, mas olha só o que Paula disse. Está sentindo dor? Gabi disse que sim, né? Gabi ela não aguentava mais, né? Palmas para ela realmente e para a Paula, claro que foi a campeã, a líder desta semana, faturou esse carro aí, monstruoso, caro pra caramba, já valeu e muito, hein? Além de tudo, né? Ela vai levar o BBB, nós já sabemos aqui que sempre fazemos uma enquete e ela está disparada na frente. E desta forma se consolidou a liderança de Paula. Vocês curtiram? Você, você, você curtiu? Diz pra mim, deixa aqui a sua opinião. Parabéns aí pra galera toda, para os participantes todos, que não é fácil ficar aí. Bota aí que você fica uma hora num banco já. Você não aguenta mais, imagina ficar horas e horas. Todos eles aí foram guerreiros e batalhadores. Tá certo, galera? Então, comenta aqui se vocês curtiram ou não a vitória da Paula. Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal, porque aqui tudo ferve, tudo é quente, porque aqui é hot notícias.